Opa! Quase ir! Mano, cadê o solo daqui? Que é pra ter mais um cara aqui, não? É Vai nem vira e grida Eu também não Se for os caras ta fazendo desafio Caiu em cada cidade Só que o maninho morreu no ar e já trolou Ah então Não achei um shield até agora, velho Topfuck A cara aí? Mano, eu passo Tem passo aqui, tem passo aqui Tá querendo marutar aqui Tá, tem um cara comigo, ele pegou o card e fendou aqui É um... vai ser um duo aí Peguei mini Batei mini, toinei Filho da puta, deu um passinho e subiu, velho Aonde que ele deu um passo? Por aqui Por aqui Será que não foi o solo? Que veio pegar aqui o card? Talvez, mas ele não foi pra ai não Subiu Subiu mesmo Pra cima 80 81 e 60 no outro Tá Tá só ai, vindo de vida Vindo de vida Vindo de vida, literalmente Batei um Tem outro aqui Batei Vai bater a rift Pra dar um W Tem bala de 12 aí, não é rauxa To To To, pega isso aqui também Nhoque é sacanagem Tô sentindo os poderes, viado Os poderes? Mano, cê é louco, tão voltando Cê tá se sentindo tipo... Tô me sentindo perfeito Cê tá se sentindo tipo o maior do mundo assim? Mano, eu tava jogando criativinho, viado Putaria o que eu tava fazendo com os cara He Pega em prime is back Pega um bordo Vem ver né Peguei um bordo Vem ver né Cair aqui, parça Bora voar Você que eu vou... Grapper Na ilha aqui sim Vou voar lá pra Lepot Bora Dali, cê ficou pro Shield também Não tem Kayon no Comp? Dá a impressão minha Não to vendo Kayon Acho que não tem Kayon Acho que não tem Kayon Acho que não tem Kayon não Acho que não tem Kayon não Não tem Kayon Tô ruim assim, pô Se terra o cálculo, tudo morre no ar Caramba, não caiu ninguém aqui também não, viado Então Vê que ela corre ali Nossa, nem para ali, nem passei o mapa Nossa Nossa Sempre vem Spaz Gold? Sempre Não, Spaz Gold não Ou é roxo ou é lendário Mas Spaz é garantido É duas Scar E... Uma Spaz Tem bordo aqui, leva não? Leva Viravilha aqui Larguei um Mini Tô com um já, tô com um já Troca um Mini pra mim Troca aí Mais um Chegg aqui Deixa eu, vou largar esse Gordo Vou levar dois Chegg Um Gordo só Mais um Gordo E agora? Acho que você levei já Deixei Mais Mini aqui Tô fui Vou levar um Chegg e dois Gordo mesmo Pra curar rápido Tem Mini aqui ó Peraí, eu tô deixando um filho da puta, tô fui já Bora pra via Tô segurando por cá Ah, vamos pra fontes então que a gente fenda Tô com um Gordo Os Panos acham os Mano no outro caminho também Tô com um Gordo Vem aqui Caíra Que porra é isso? Os caras tá tudo se matando Não tem ninguém em lugar nenhum Pronto Eu vou ganhar as três primeiras cut kills Ah, e ele já vai acabar o camp já Ah, tem uma fenda aqui Bate aí Não posso, vai nascer algum barulho aqui Ali Vou botar a fenda aqui em cima Vou pegar o Grapper Ali Pega aquilo ali Não nasceu nada, né? É Peraí o Grapper Será que dá pra você pegar aqui? Dá, dá Só descer Tem build aqui pra fontes Ó, tem cara ali ó Tô vendo E o outro ali... E... É o das duas Vou cair na casa aqui da... Ocetada Também Ó, cê é tira, calma Mostra Trinta Tem a noita Cê não tem Grapper, né? Não Ó o cara ali Peraí Vou ruxar esse cara aqui 117 É o outro? Motei aqui Ô 117 ali Uma vermelha Tô usando nele Tem Grapper aqui Depois pra você Tô indo Peraí Peraí Aqui, tem aqui Tá no low Tem Cone C60 aqui Matei Pô C60 tem uma forte Matei o cara miado Tetei uma Rift aqui Tetei... Tetei... Deixar... Deixei dentro do Cone a Rift Tem Grapper aí o Lush do cara Tetei não achar outro aqui Tá aqui dentro do Cone Aqui ó Tetei... Tetei... Tem Grapper aqui ó Se quiser pegar Porra... Meio... Que tristeza Ó tem cara... Tem cara aqui dentro da casa Eu acho que é o Solo É o Solo Tô com medo que você matou lá Vem aí em cima Acho que ele tá aqui na real É ele tá aqui, ele tá aqui Ele vai querer pegar a Fenda Ah não é um doido Um doido Tá voltando Tetei... Batei um Gorda Ai que caralho Teste batendo Gorda Quebra aqui O cara aqui vei Que bom é essa? Vai Ele tá com medo em Posso morrer Batei Batei Vamos bater, chegue Eu seguro qualquer coisa Pra bater em Sai em um Boa Ata eu chegue Replace esse chão aqui depois Pra não chegar autodupro Lá na box Esse cara daqui de baixo É muito ruim vei Sim, mas ele não tem Deu as... Mas... Vai ter que pular Vamos da esquerda aqui vei Vamo? Pera, pera Vamo fazer um bagulho bonitinho vei Pra não morrer Vem pra cá Esse aqui Ó, pera Coloca uma escada invertida lá no... Olha a pista, olha a pista Tinha cura? Preciso pegar... Preciso pegar a cura Batei um Mino e vou subir Tem Gorda, eu sou muito Gorda Saber eu não sei, mas eu sei que tem Aqui... 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 Vai descendo lá... Bora afendar Bora, tá pegando a Eagle Nossa... Nossa... Tem uma Fender aqui velho... Nossa... Tem uma Fender aqui velho... Agora... Vai... Eu vou pegar a frente de 20 O cara aqui... Vai... Um cara aqui... Dois do... Perfeito... Aham, falta que o outro não... Ah, ele... O outro não pode morrer lá. Agora joga, joga. Estarei um. Nossa, 47 rights. 15. Ah, tem um. Um hack, um. Peguei espaço. Ok. 48 rights. Tem um dolander. Tem um cara lá no low, não. Tem um dolo aqui no low. Tô vendo um. Os gatos. Peguei. 80 rights. Peguei. Peguei com 80 rights. Morto. Vamos pro outro cara. Esse cara que tem espaço. 60. 30. 50. Estarei. Mais, 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 mais. Corta aí. Tá, tá, tá. Fica disso aí. Tô tiro. Tá aqui, ó. 35, 35. Estarei. Meio aqui. Tá dando meu paninho. Meu box. Tão de vida aqui. Tão de vida aqui. Tão de vida aqui. Realmente. Estarei. Tem spaz buff, tem spaz aqui. Nice. Tão de vida. Tão de vida. Tão de vida. Cê é um monstrue, HM. Gordo! Tem. Dropei. Cadê? Cadê? Esspaz buff aqui, mano. Vai fazer estrago? Nossa senhora. Ó um loot aqui aí. Um cara indo pegar. Atrás da árvore ali. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Atrás da árvore. Batei um. 72. Batei. Pô, fim de rato. Batei Lord e vou levar... O cara me salmando aqui. Nossa, tomei de cima, tomei de cima. Tá, 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 tá. Fechei. Vou tentar passar a chug. Tá, segurei. O outro pode ir em você, cuidado. Passar a chug. Espera. Vou segurar. 9... 6... Batendo um gordo. Cheating. Aham. Você deu da onde? Daqui de cima, cara. Tá, to levei dele também. É dois duo aqui. É tipo, um duo... Um duo nesse cara aí da montanha, tá ligado? E um duo comigo. Botei corna na box aqui, peguei. 30. Tem gordo pra mim? Não, né? Não. Subindo. Meu Deus do céu. Vai me dar unha aqui o outro. Peguei isso aí. Parando. Nada, eu sou perfeito. Eu sou perfeito. Tem que chug. Cadê? Ali, ó. Primeiro que me matou lá. Vou lá não. Tem cara aqui do lado. Dois tiram bom. Mano, vai cortar 50 e vai ganhar a primeira partida. Vai ganhar o primeiro bagulho, velho. Só bora. Vendar? Vendar? Você tem? Não, vamos de grappa nesse cara aqui, ó. Vai. Onde é que ele tá? Nessa casa. Tem na Disney, cuidado. Tô vendo aqui. Tem na Disney? Aham. Quebrei o bobby dele. O que é isso? Isso é o lixo. O amigo dele tá chegando ali. Ele já fez. Pega a parede, velho. Tem mais cara atirando, não? Ali, ó. Na Disney. Esse aqui era o do... Do cara, era o cara da Disney. Quer fendar aqui? Ah, se bem que não vai levar mó rasga. É melhor saber. Ah, não vai levar mó rasga. Boa! Bones. Trinta. Valei. Tá rasguei já. Trinta e seis. De vida. Se faz dourada. Uhuhuh. Chegue, peguei. Tá bom, fica. O que esse grappler aqui? Mais? Calma, chega esse likestinho mais. Vou descer na fogueira aqui, rapidão. Ah, vou ver se tem Grapper aqui. Veio. Quanto do Grapper tinha seu lá em cima? Seis. Oito por aí. Não muito mais que isso. Tem que andar. Entender. Desci, peguei e dale. Dá pra cortar quarenta. Ó, cara aqui ó, fightando. Forta não, cinquenta. Se foda fi. Dá pra matar quarenta? Vai. Difícil. Dá pra matar uns trinta e pouco. Desceu aqui no low. É louco, tá matando. Vinte e quatro. Peraí. Vinte e quatro oit. Vinte e quatro oit. Tô vivendo. Descer. Só. Tem uns cinco Grappers só. Tá, ele parou aqui ó. Eu vou lá matar ele. Eu vou lá matar ele aqui rapidão. Tá, eu vou vir nessa fight. Ah, ele tá givando. Tee seis. Tá, eu tô indo aí. Tirou o banho em cima. Tem um gordo aqui. Tem um gordo pra você. Bate aqui não. Bebe o gordo. Tá, bora já. Tá, bora já. Tô nesse cara aqui em cima dessa porra. Tem ninguém aqui, eu acho. Ninguém. A gente tem uns naipar, mano. Dali, eu acho. Ó. O cara aqui. Onde esse cara aí? Tá aqui ó, comigo ó. Na rua. Peguei. 160. 180. Matei. Tô curando. Tô curando. Você aí tá tudo. Você. Aí eu. Vou curar. Desci pra... Ah não. Eu matei um, quer dizer. De finish. Mano, eu batei um chegue. Tô com 150 de vida só. Tô batendo um chegue. Só você. Suave? Aham. Tá. Cinco segundos eu bato e chegue. Tô indo aí. Abre. Dois. Um. Zero. Tô indo aí. Tem 27 no outro. Tá vivo? Tô lá na box dele. Play. Play. Tem o Jump. Tem o... Ó, tem um cara aqui ó. De moita. Tô indo lá já, tá? Já. Cadê ele? Ele tá andando de moita aqui, agachado. Quebrei a moita dele. Fica dentro da casinha aí. É o solo lá. Vou pegar a parede dele aqui. Tá bom, pá. Era a minha. Era o senhor? Aham. Teve tiro aí pra trás não? Tem um Grapper aqui ó. Novo, eu acho. Tô... Tô com pica aqui. Ali, ali ó. O cara lá? Nada a ver, nada a ver. Nada a ver? Nada a ver? Cara aqui, cara aqui ó. Traz essa porra. Ali ó. Vai ver. Tinha pra lá. Tá. Peguei. Matai. Tá. Tem o Ti aqui. Tá. Tem o Goro, gente. Tem os caralho aparte. Tá bora. Acende aqui. Não... Ah, não precisa não. Tem que achar boneco aí. Ó, o cara aqui ó, levando foco ainda, pra deixar morrer não. Vou pegar o banterado aqui. Ó. Dá pra cortar 45. Ó, cai lá. Levando tiro dele. Ah, eu tô de moita, cuidado. Ele tá de moita? Aham. Batei um gordo. Vou tentar tirar a moita dele, tô só tirando. Vou tentar pegar? Vou carregar minha arma. Pegou. Vou bater gordo, calma. Tenta só tirar a moita dele antes. Tentei. Batei. Opa. O inimigo não jogou. Tá ficário aí. Não ia deixar se morrer não. Pixel que o estudante pegou, é. Tá safe. Só segura aí. Nem clicou, ele nem clicou. Aham. Ela vai lá. Um gordo. Um gordo. Tem chug aqui. Pode chug. Vai ser mais rápido. Um gordo. Grapper novo. Viado, eu vou sair matando enquanto você bate e se joguei. Ou isso eu acho alguém aqui pra matar na real, né? Porque tá todo mundo escondido, aparentemente. Deixa eu ver se tem cara aqui pra trás da montanha. Não, tá tudo pra fora da safe aí. Aparentemente. Aqui eu não vejo ninguém. Acho que tem aqui. Tá, tá. O cara rotando aqui nessa casa, ó. Vai aparecer aqui na direita. Achei cara, achei cara, achei cara. Tem esse aqui? Esse. Mais um, mais um, mais um. Cara nojento de ver. Ele matou o cara aqui. O cara aqui pra trás. Teve um passo aqui. Acho que tá atrás da árvore, esse pá. Em cima da árvore? Esse pá tá em cima da árvore. Teve um passo aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cuida. 3-1. Mano, acho que tá em cima da árvore, mano. Que lixo, velho. Faltou uma, mano. Uma aqui pra 40. Tô enxergando o cara, velho. Nice. Só aqui. Não, velho. Que lixo.